Hoje é dia de papo sério aqui na Catraca. Você sabia que a cada 38 minutos, um homem morre por câncer de próstata no Brasil? E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se a doença fosse diagnosticada em sua fase inicial. Por isso, hoje a gente vai falar sobre esse assunto super importante para a saúde masculina. O primeiro mutirante, o trailer começa com o professor Atenas de Grandes Proporções... O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum em homens no Brasil. É também o que mais leva a homens à morte. Só para você ter uma ideia, o Instituto Nacional do Câncer estima que só em 2018 surgiram mais de 68 mil casos da doença no país. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que auxilia na produção do sêmen. Ela está localizada abaixo da bexiga e envolve a uretra, que é o canal que conduz a saída da urina. O urologista Dr. Paulo Rodrigues explica que é muito importante que os homens façam os exames periódicos porque o câncer de próstata é silencioso e os seus sintomas podem ser confundidos com outros problemas do avanço da idade. Dá uma olhada. Os sintomas do crescimento da próstata são bastante semelhantes aos sintomas do câncer de próstata. Isso causa uma grande dificuldade, pois os sintomas que são diminuição da força do jato urinário, acordar muitas vezes à noite para urinar, aumento da frequência diurna, isso é, durante o dia, da quantidade de vezes que se vai ao banheiro, são todos sintomas que compreendem a compressão da uretra. É muito difícil dizer se esses sintomas aparecem por causa do crescimento benigno da próstata, que é uma doença relacionada ao envelhecimento humano, sobretudo masculino, ou se é devido ao câncer de próstata. A nossa intenção, quando fazemos essas campanhas de esclarecimento ao público e de conscientização, é no sentido de tentar fazer com que os pacientes venham com regularidade ao consultório médico para que eles possam distinguir se está havendo, eventualmente, os sintomas relacionados ao crescimento benigno ou existe por trás desses sintomas um câncer de próstata. O diagnóstico precoce é a única maneira de tratar adequadamente o câncer de próstata e, nestas circunstâncias, quando diagnosticado precocemente, nós temos altos índices de cura, atingindo cerca de 90%, 92%. Falando ainda sobre prevenção, o urologista pontua que todos os homens acima de 45 anos devem procurar um médico para fazer o exame de toque retal e também o PSA, que é um teste de sangue. O exame de toque retal é fácil, barato e extremamente eficaz para diagnosticar doenças da próstata. O exame do PSA, que é um exame de sangue, é um exame complementar às informações que o exame de toque traz. Portanto, o exame de PSA e o exame de toque são complementares no diagnóstico do câncer de próstata precoce ou mesmo o avançado. E uma outra questão que eu acho que muita gente não sabe é que alguns homens têm mais chances de desenvolver o tumor do que outros. Olha só! Em torno de 7% a 8% da população masculina terá câncer de próstata ao longo da sua vida útil. Obviamente, existem populações que nós classificamos como populações de interesse ou de maior risco, onde muitas vezes a chance de desenvolver câncer de próstata está dobrada, triplicada ou quintuplicada. Estes homens são homens negros, homens que tiveram pais, avós ou tios com câncer de próstata ou, sobretudo, homens que têm entradas, homens carecas, que demonstram uma deficiência de alguns hormônios, um desbalanço de alguns hormônios e que, obviamente, permite que algumas células prostáticas, que são hormônio-dependentes, desenvolvam câncer de próstata. Esses homens, mais interessantemente, constituem um grupo de risco e devem fazer mais marcantemente os seus exames de uma maneira periódica. Ó, não tem segredo, a melhor forma de prevenir a doença é colocando a sua saúde em primeiro lugar. Inclusive, esse é o objetivo da campanha Novembro Azul, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Afinal, como o doutor Paulo disse ao longo da entrevista, as chances de cura são muito mais elevadas quando o tumor é identificado na sua fase inicial. Nós estamos vivendo uma era onde nós estamos vivendo mais e a ciência impera. Portanto, aproveitar o conhecimento adquirido nesse esforço coletivo da humanidade, sobretudo da medicina, permite que nós possamos interromper a doença e a sua evolução natural, que frequentemente é fatal. Portanto, abandonar o preconceito de fazer o exame de TOC, fazer uma visita médica e desfrutar da possibilidade de viver mais é o intuito da campanha Novembro Azul. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal também e acompanhar as nossas outras notícias diárias, é claro. É isso e até o próximo giro. É isso e até o próximo giro.